A felicidade para um corrupto é ter o que roubar, ter um corpo para se prostituir sexual. E moralmente se associar a ladrões, de fortunas e de vítimas, de pedófilos, traficantes, terroristas, tarados, extorsores, vingadores, estupradores, assassinos. Curandeiros e charlatões, incendiários, torturadores para enriquecerem e roubarem. O tesouro nacional e o futuro deste país, nas Américas e do resto do mundo. Tanto em termos de pesquisas científicas, mas também em descobertas epistemológicas e de conhecimentos. Que ajudam a formar o caráter, o temperamento e a personalidade de todos. A felicidade de todos estermos. Amém.